Não tem como contornar isso aí, né? Difícil, cada um tem uma opinião, somente o torcedor Santista, ele é muito machucado com isso, cara. Eu vejo que no primeiro jogo, teve uma jogada bem interessante que nós fizemos no... Não sei se foi no segundo tempo, acho. Primeiro tempo ainda. E era o terceiro gol. Era o terceiro gol do Botafogo. Ele não deu a lei da vantagem, sabe? É uma jogada nítida, não lembro quem apitou esse jogo. Não deu a lei da vantagem e aí anulou o terceiro gol, praticamente. Sérgio Manuel, não foi com o Sérgio Manuel? É, foi uma jogada assim no centro da área, na frente da área, assim, né? E é bom que deu para a pandemia, deu para ver mais esse jogo de perto, ver detalhes. E vi bastante com o olho de treinador como aquele Botafogo tinha uns conceitos interessantes para os dias de hoje. É impressionante como jogava muito parecido com os dias de hoje. assim, talvez não tão compactado como se joga hoje, né? Mas era já acima do normal, né? As inversões de bolas, as coberturas, né? A solidariedade do sistema de jogar defensivamente, as mexidas que tinha na parte do ataque posicional também. Muito interessante. Muito interessante analisar esse jogo. Então, eu vejo dessa forma, sim. Vai ter, sim, sempre um insatisfeito. Agora, não queira tirar o brilho, o valor da conquista do Botafogo. O Botafogo, ele conquistou aquilo de uma maneira quase que sobrenatural, porque não tinha condições. Um elenco montado duas, três semanas antes da competição. Eu fui um dos últimos a chegar, que eu estava no São Paulo emprestado, né? O Gonçalves e o Donizete vieram do México um pouquinho antes, né? Já tinha o Sérgio, o Túlio. O Leandro Ávila veio do Vasco, né? Não renovou o contrato. O Jami chegou do Grêmio também, estava meio que afastado lá. Qual?